Bom dia, Jesus te ama, graças a Deus, mais um dia de vitória na presença do Senhor. A palavra do Senhor nos fala em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. E disse-lhe Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra, e criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém?